O que é a Pergunta Luna faz? Esse é o Sol da Luna, Luna, Luna Glúbi, glúbi! Corre, Cláudio! O Cláudio tem medo da onda Tava com muita sede Eu também Eu acho que o Cláudio ainda está aprendendo a usar o canudinho O mar é tão lindo, tão grande, tão azul E tão cheio de tubarões e baleias E peixinhos Tem muito peixinho morando no mar O que os peixes comem, Luna? Algas? E o que eles bebem? Água? Os peixes bebem água? Sabe o que eu não sei? Será? Ei! Esperem por mim! Será que dá pra ver daqui se eles estão bebendo água? Eu acho que não dá Será que os peixes bebem água? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Júpiter, Júpiter O baldinho Preciso do baldinho Precisamos de um pro nosso experimento Obrigada, Júpiter Agora vamos pegar o nosso peixinho Pega um bem colorido, tá, Luna? Se ele sentir sede Ele vai beber tudo isso de água? Tudo Tudo não Mas se ele beber um pouco A gente vai saber Eu acho que ele dormiu Mas ele tá de olho aberto Vai ver? Ele dorme de olho aberto Igual aquele amigo do papai A água não tá baixando Talvez ele esteja sem sede Vai ver, ele precisa de um canudinho Acho que ele não gostou do meu canudinho Ele também não gostou do seu Ou ele não sabe usar o canudinho Que nem o Claudio A gente vai te colocar de novo no mar, viu, peixinho? A mãe dele deve estar preocupada Tchau, peixinho Tchau, tchau, peixinho Foi embora É E a gente nem descobriu se eles bebem água ou não Mas eu sei de um jeito muito, muito legal mesmo de descobrir isso Vamos fazer de conta que a gente era peixinho É Preparados? Então, aqui vamos nós Somos peixes E é legal A água nem tá tão fria Vamos procurar um tubarão Onde será que eles ficam? Uma estrela do mar Que linda! O Claudio tá com medo do cavalo submarino É cavalo marinho, Júpiter Se o mar é a casa dos peixes, deve ser a casa do tubarão, né? É sim Olá! Tem algum tubarão aqui? Encontrou o tubarão, Júpiter? Não Eu acho que ele saiu pra almoçar Bom, nesse caso é melhor a gente sair logo daqui Vai que ele não comeu sobremesa Olha, peixes! Muitos, 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 muitos peixes! Olá! Que tipo de peixe é você? Ela tem orelhas Que peixe mais estranho! Mas todo mundo tem orelha, né? Minhas orelhas sumiram As minhas estão aqui E meu rabo também O que é isso aí? Ah, são minhas marias chiquinhas Peixe maria chiquinha? É cada peixe que me aparece É maria chiquinha De que cardumi vocês são? A gente acabou de chegar Da praia A gente queria beber água Onde tem um copo? E os canudinhos? Acho que essas peixinhas são bobas Somos novos aqui A gente não conhece o fundo do mar direito Me desculpe, mas é que a piada desse peixinho foi muito boa Aquela outra do canudinho também foi ótima, vai É, tá bom, vai, empatou Piada? Conta pra gente também Eu adoro piada Vocês não bebem água? Bebemos sim, mas a gente não precisa de bebedor Nem de canudinho Tem muito peixe no mar de várias espécies e cores O planeta Terra tem mais água do que Terra Devia até se chamar Planeta Água Então tem muito peixe Uhum E todos bebem água? Vem com a gente O que tem no mar? Tem onda e areia O que tem no mar? Peixe, parque e sereia O que tem no mar? Tem sal e litoral O que tem no mar? No mar tem muito sal Então o peixe é salgado? Nosso corpo tem menos sal que o mar E pra não desidratar O que a gente faz? Bebe, bebe, água do mar Bebe, bebe, água do mar Bebe, bebe, água do mar Bebe, bebe E quando o sal é demais A gente abre aqui atrás Tchau, tchau, sal a mais 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 Os peixes do mar bebem água Essa é a melhor experiência de todas Vem, vamos nadar até o Recife de Corais Ai, a água lá no Recife é tão quentinha Será que tem tubarão? Uhum Tudo bem por aí? Vai, pai, me põe de volta A gente vai ver o tubarão Nossas amigas peixinhas vão levar a gente no Recife de Corais Puxa, bem agora que a gente ia comer um super sanduíche Sanduíche? Vamos apresentar o show dos peixes pro papai e pra mamãe? Vamos! Nosso corpo tem menos sal que o mar E pra não desidratar, o que a gente faz, peixinho Júpiter? Tubarão Júpiter Bebe, bebe, a água do mar Bebe, bebe, a água do mar Bebe, bebe, a água do mar Bebe, bebe E quando o céu é demais A gente abre aqui atrás Tchau, tchau, sal a mais Tchau, tchau, sal a mais Sumiu! Você viu, Cláudio? Ele corre de lado Por que será que eu seria andar de lado? Como será que ele faz isso, Cláudio? Será que ele também sabe andar pra frente? Ai, são tantas perguntas Ei, também quero brincar de siri E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri